Então galera, antes do vídeo começar, eu só queria avisar pra vocês que eu tô muito sem tempo pra poder gravar os vídeos, tá bem corrido aqui E o único tempo que eu tive pra poder gravar, o filho da mãe de um padeiro passou aqui Filho da mãe não né, coitado, o cara tá trabalhando Mas o padeiro passou aqui e ficou buzinando, então eu espero que isso não atrapalhe o vídeo Inclusive um salve aí pra todos os padeiros aí, tamo junto Salve, salve galera, e aí tudo certo? Seguinte, vou tá abordando um tema aqui que o pessoal pede muito pra poder falar Que é sobre a decadência do Overwatch Galera, foram vários fatores que contribuíram pra decadência do Overwatch Sim, realmente muitos fatores mesmo Então, eu vou resumir tudo pra vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito grande Enfim, alguns fatores são o equilíbrio das partidas, o sistema de rankings do jogo, que sempre foi porcaria Os animais que só comentam besteira lá no chat, enfim, isso até hoje Os players que nunca estão errados, que é aquele famoso cara que sempre bota a culpa no time O time é isso, o time é aquilo, ele nunca tá errado Inclusive, isso é uma das coisas que eu acho que é impossível de acabar no Overwatch Porque sempre tem gente reclamando um do outro E ninguém nunca tá errado, é impressionante Mas como vai ser apenas um resumo, eu separei dois fatores que pra mim foram fundamentais na decadência do jogo Então, vamos lá Primeiro fator é a brisa de ficar nerfando e bufando os heróis de acordo com o Overwatch League sempre Teve uma época que eles simplesmente esqueceram o competitivo online Focaram completamente no Overwatch League, isso foi em 2018, 2019 Se precisassem derfar ou bufar alguém pra o Overwatch League ficar melhor, eles faziam isso na hora E dane-se pra quem não gostasse Outro fator, galera, foi o lançamento da tão amada Brigitta Esse herói, Deus que me perdoe, criado por Satan Simplesmente destruiu o jogo Destruiu, cagou o jogo todo Quando ela chegou, ela era um tanque, um DPS e um suporte ao mesmo tempo Ela era muito roubada e era praticamente obrigatório ter uma briguita no time Dela que nasceu aquela formação GOTS Todo mundo achava ridícula Que eram três suportes e três tanques O jogo ficava basicamente assim No GOTS, se você pegasse um DPS você era aniquilado Não conseguia fazer nada Meu Overwatch League ficou horrível de assistir Não tinha mais aqueles HS de Widow tão show assim Aquelas blades do Genji, né, que todo mundo adorava Era só escudo pra lá, escudo pra cá, enfim Eles perderam milhares de players nessa época Isso foi em 2018, acho, ou em 2019 Acho que teve um pessoal que até aguentou até 2020 Mas viu que o Overwatch não tinha caminho certo, assim, entende? Eles tiveram a ideia daquela formação 2-2-2, né Que pra mim não mudou muita coisa Porque eles continuaram bufando e nefando de acordo com o Overwatch League Mas pelo menos hoje em dia tá um pouco mais divertido de assistir o Overwatch League Sinceramente, galera, pra mim o Overwatch não tem mais jeito Eles só vão ficar enrolando e enrolando até chegar o Overwatch 2 Porque é isso, o jogo não tem conteúdo E vai ficar nessa, galera É, pra algumas pessoas é divertido de jogar ainda Mas pra quem tá muito tempo no jogo, isso cansa, entende? Então, só esperar o Overwatch 2 mesmo E é basicamente isso Foi um resumão que eu fiz aqui pra vocês Pra mim o causador principal foi a briguita Muita gente parou de jogar naquela época O pessoal tentou voltar, mas não conseguiu voltar Porque eu vi que o jogo tava horrível Entende? Eu, sinceramente, não sei Porque eu jogo até hoje Muita gente me pergunta E eu não tenho uma resposta, sabe? Por um lado é por causa do YouTube Porque eu gosto de postar vídeos Eu já expliquei isso pra vocês uma vez Mas pelo outro lado, sinceramente Eu não sei porque eu tô nesse jogo até hoje Mas é isso Espero que vocês tenham gostado aí Uma explicaçãozinha básica Deixe seu like Tamo junto Até a próxima E aí Fui Obrigado.